E aí galera, tudo tranquilo? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brawl Stars e hoje nós vamos falar sobre o desafio que teremos aí valendo um pin, né, que é esse pin aí muito da hora, na minha opinião eu curti, como eu sempre falo pra vocês, eu gosto muito de desafio, valendo o que for aí pra mim, é muito bom, isso anima um pouquinho mais a gente a tá jogando o nosso querido Brawl, beleza? Eu vou passar pra vocês melhores Brawlers e melhores composições e dicas pra que você possa vencer esse desafio, ok? Então bora lá! Bora lá galera, começando então com o mapa do Pique Gema Arapuca Mortal, eu vou passar pra vocês os melhores Brawlers separado por funções, nós temos a Amps e o Sand que podem fazer uma lateral, temos pra mid Eugênio, Jesse e 8-bit e pra outra lateral você pode utilizar um Grom ou Fang ou mesmo o Stu. Na minha opinião a melhor composição numa lateral que eu falei a primeira varia muito, até porque eu creio que os dois atualmente são equivalentes, Amps e Sand, mas eu prefiro o Sand, eu usaria o Sand de lateral, uma Jesse de mid e na outra lateral o Grom, ok? Eu acredito que essa é a melhor composição pra esse mapa, lembrando que como é o primeiro mapa, tende a ser muito, muito fácil mesmo, ok? A não ser que você dê azar e caia contra três jogadores muito bons, ok galera? Então o que acontece? Você pode utilizar qualquer um desses, logicamente, observando a estratégia correta pra cada Brawler, por exemplo, na outra lateral que eu falei que tem um Grom, logicamente você vai procurar aproveitar as paredes pra se proteger, mas também vai colocar a sua torreta no local onde dê pra ver toda a grama ali do campo de defesa da equipe adversária, ok? Logicamente respeitando ali a defesa do Grom, já que ele é um lançador você procurando se aproveitar das paredes, já com o Feng a estratégia já é outra, lógico, é você tentar pegar a super pra ir então partir pra cima do adversário e o Stu já vai fazer uma função completamente diferente, que ele realmente é um Brawler pra você tá avançando, né? Ele é um Brawler pra você partir pra cima mesmo e ajudar um pouco mais a aliviar a barra do mid e do outro lateral também, dependendo ali da equipe adversária e como ela se portar no campo, beleza galera? A Ems e o Sandy praticamente fazem a mesma coisa, eles acabam dominando ali, controlando um canto do mapa, no caso, como eu falei pra vocês, uma das laterais, ok galera? Então eles vão proteger bastante, principalmente eles proteger o mid, cumprindo ali aquela função de dominar uma lateral do campo. E no mid, como eu falei pra vocês, nós temos a Jessie que tem a sua torreta que se torna muito chata quando você consegue colocar ela em um campo determinado do mapa, se não tiver lançador na equipe adversária e colocar ali atrás de uma parede, isso vai bloquear muito o avanço da equipe adversária, ok? Nós temos também o 8-bit que eu acho uma boa opção, porém alguns não sabem jogar tão bem já que ele é um Brawler muito lento, mas nós temos também essa função dele de poder teleportar pra sua torreta, né? Isso pode salvar ele em alguns momentos que sejam necessários. O Eugênio é um ótimo mid, né? Dispensa comentários, você pode usar ele como um Brawler pra fazer uma virada em um momento oportuno. Se a equipe adversária estiver na frente, você conseguir acertar o puxão, você consegue virar a partida. Então, na minha opinião, essa composição com Sandy ou Amps, eu creio que os dois são equivalentes. A Jessie no mid e na outra lateral pode ser o Grom, já que eu considero ele o mais forte atualmente aí desse meta. Passando então pra o segundo mapa, Bolo em Camadas, aqui você pode talvez encontrar uma partida um pouco mais difícil, né? É um mapa muito conhecido por todo mundo, já teve outros desafios e a gente vê corriqueiramente aí, até mesmo nos desafios das 15 vitórias e etc, rapaziada. Ele é muito comum, é antigo no jogo, então tenho certeza que tá todo mundo acostumado. E a composição não mudou muito, até porque esse mapa, né? Ele tem os seus Brawlers já específicos há muito tempo. Nós sabemos que é muito bom utilizar nesse mapa lançadores e snipers, então vou passar pra vocês os melhores Brawlers dessas características. Na minha opinião, você pode utilizar Brock, Piper, Belly e como lançadores pode ser o Grom ou Tic. Eu creio que eu não preciso indicar mais, até porque esses de fato são os melhores e são fáceis de você ter. O Tic é o lançador com maior alcance e é um lançador muito bom pra esse mapa. O Grom dispensa comentários, atualmente o melhor lançador e talvez o melhor Brawler do jogo, ok? Então eu creio que esses são os dos melhores lançadores pra você utilizar. E como snipers nós temos o Brock, que pode quebrar as paredes, tanto com a sua super como também com o acessório. Então isso pode ajustar ainda mais o mapa pra equipe, se tiver mais snipers, né? Se tiver, por exemplo, o Brock e a Belly e o Tic, que tem um alcance bacana. Ou até mesmo se você quiser jogar com 3 snipers e quiser quebrar o campo todo, né? O Brock vai auxiliar pra caramba, é isso, beleza? A Piper também é uma ótima sniper, principalmente quando o mapa começar a ficar ainda mais aberto, né? Com a bala curva, ela garante uma kill, né? Sempre que utilizar, se você acertar o primeiro ataque e depois do bala curva, cara, é muito difícil você errar, né? Ali o adversário e não realizar a kill. E a Belly, galera, nós sabemos que é uma Brawler que acaba irritando muito os adversários Quando eles estão unidos, né? Já que o seu ataque fica rebatendo. Na minha opinião, a melhor composição pra esse mapa seria Brock, Belly e Tic. Por que o Tic e não o Gron? Porque eu acredito que as pessoas atualmente sabem jogar mais com o Tic do que com o Gron. Se você sabe jogar muito bem com o Gron e já pegou as manhas de acertar o ataque com ele, Pode ir com esse Brawler, beleza? Lembrando que ele acaba quebrando também o mapa, então você tem que ter esse cuidado Pra não acabar ajustando ali o mapa a um tipo de perfil que não vai lhe auxiliar, ok? Então, na minha opinião, uma composição que é fácil de jogar e que é muito boa seria o Brock, a Belly e o Tic, ok, galera? Então vamos agora pra o último mapa, que é o Knockout, mapa Fênix Flamejante. E os Brawlers que eu indico pra vocês pra esse mapa são Brock, Gron, Tic, Belly, Feng e Surge Protector. Galera, esses são os melhores Brawlers, na minha opinião. Último mapinha, talvez é que você encontre partidas mais difíceis realmente, já que é o último mapa. Talvez não vai variar muito da hora que você for jogar, da sua sorte também, ok? Mas esse mapa também segue mais ou menos o mesmo padrão do Caça Estrelas. Aqui a gente já vê que tem muito Sniper, né? Tem abertura pra os Sniper e nós temos aí alguns outros Brawlers, como eu falei pra vocês. Tem dois lançadores novamente, os mesmos dois do Caça Estrelas. Como esse mapa tem algumas aberturas que tanto deixa espaços vagos, como também algumas barreiras, ele também se torna bom, assim como um bolo em camadas, pra lançadores e snipers também, ok? Lembrando que no Knockout, se alguém quebrar uma parede, continua quebrada, né? No próximo ali, na virada da chave. Então você precisa ter cuidado se você for selecionar um lançador com essa questão, ok? O Tic, mais uma vez, ele é bom por quê? Porque ele tem um alcance muito longo. Então se o adversário, vendo que o adversário quebre uma parede ou outra ali, você ainda vai ter algumas paredes, até que o mapa vá se fechando pra caramba, pra você conseguir aí, tá alcançando eles, né? Atrapalhando ali, porque o Tic realmente é um Brawler irritante. O Grom, da mesma forma, já expliquei pra vocês como funciona esses dois Brawlers. No Caça Estrelas aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Brock e Belly também tem a mesma característica, tá galera? Se eles ficarem juntos a Belly, se os adversários ficarem juntos a Belly, vai irritar eles. O Brawler pode quebrar o mapa todo praticamente, né? Ali, tanto com o acessório como a super. Então vai ajudar muito a ajustar ali o campo pra o seu próprio time, ok? Dependendo da necessidade. O Surge, ele aparece aqui como um counter de lançadores, principalmente. Como ele é um Brawler que no seu acessório consegue atravessar a parede, ele pode surpreender seus adversários ali em algum momento. O Fang, ele tá muito bem no meta, tá? Ele chegou muito bem. E ele é um Brawler que você consegue se aproximar com muita facilidade do adversário. E eu creio que ele consegue se encaixar bem aqui nesse mapa, ok? Talvez você consiga jogar bem também com alguns outros Brawlers aqui, como por exemplo o Leon, que ele vai dar ali a invisibilidade pra sua equipe. Mas eu creio que esses Brawlers que eu tô indicando pra vocês são os melhores, ok? Então qual seria a composição que eu indicaria pra vocês? Eu no seu lugar jogarei com o Brock, com a Belly novamente e com o Tic, beleza? Mas esses outros Brawlers que eu tô mostrando pra vocês também são muito bons. Então galera, segue essa dica. Lembrando que eu vou fazer live, então eu vou jogar com vocês também esse desafio, beleza? Segue essas dicas aí que eu tenho certeza que você vai conseguir a vitória facinho, até porque são apenas 9 vitórias. Então tende a ser muito fácil, você vai ganhar a opinha aí e vai se animar um pouquinho mais no Brawler, ok? E se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like. Também se inscreve no canal caso tenha jogo por aqui. Eu fico grato pelo seu apoio. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Oi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho